Vamos ver vasos 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 Porque é o meu amor que eu adjoque O meu amor que eu adjoque Se é o meu Deus que decidiu Não tem o que eu aceito Mas se é o meu Deus que decidiu Não tem o que eu aceito Se o meu Deus que decidiu Não tem o que eu adjoque Que é o meu amor lis Ou seja, e é o que eu aceito Se alcançe ir Não tem o que eu adjoque Que é o meu Deus que decidiu O que que que... O que que... O que que... O que que- Enquanto nós, já perdemos o mundo que quer Mas Josia, é tudo bem Adiós, meu irmão Adiós